Olá, amigos da Cooperativa Integrada! Nesta semana, a presença de uma baixa pressão na altura da Argentina vai manter as instabilidades sobre os três estados do sul do país. As pancadas de chuva vão acontecer com mais intensidade no oeste do Paraná, acumulando mais de 30 milímetros. Já em relação à Santa Catarina e o Rio Grande do Sul, o tempo firme prevalece na maior parte dos dias, mas ainda assim chove de maneira pontual, por isso esses 5 e 15 milímetros. Mas a condição ainda é ideal para o avanço na colheita dos grãos, inclusive também do arroz no Rio Grande do Sul. Na próxima semana, entre os dias 30 de abril e 4 de maio, as pancadas de chuva ficam concentradas no leste do Rio Grande do Sul e também de Santa Catarina, mas com baixíssimo volume acumulado, 15 milímetros são esperados apenas. E no estado do Paraná, o tempo firme volta a prevalecer. Falando na cidade de Guaíra, a chuva acontece com intensidade até o dia 27 de abril, depois perde força. Apenas 25 milímetros são esperados para um período de 15 dias. Na cidade de Maringá, exatamente o mesmo cenário, pancadas de chuva persistentes até o dia 28 e depois o tempo firme prevalece, 42 milímetros são esperados. Em Cornélio Procóbio, também no interior do Paraná, o cenário também é exatamente o mesmo, com 42 milímetros para um período de duas semanas. E na cidade de Mauá da Serra, exatamente a mesma condição, só que para de chover um dia antes, dia 27 de abril. Depois, o sol aparece no céu e há uma pancada bastante pontual apenas no dia 6 de maio, mas mesmo assim, o volume acumulado muito pouco expressivo. 26 milímetros são esperados. Na cidade de Cândido Mota, no interior de São Paulo, o cenário também deve se manter. A chuva acontece até o dia 28 de abril e depois o tempo firme ganha força. 29 milímetros são esperados. Tenham todos uma ótima semana e até a próxima!